Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha. Valeu! Se inscreve no canal, ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha. E ativa a notificação, deixa o like e compartilha.